Deixou! Deixei, mano. Calma. Deixou na sogra. Mano, você tá... Meu Deus, velho. Que que é isso, cara? Que que tá acontecendo? Olha, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Que que é isso, cara? Que? Meu Deus. O que? O que, mano? Fala! Ah, eu tô tentando falar, mas não consigo. Fala, mano. O que? Fala, mano. Fala de graça. Fica de mão, mano. Tá, agora só falta os vinte sem tomar dano. Eu não aguento mais matar zumbi. Já foi dezenove... Cara, eu não quero ver zumbi nunca mais na minha frente. Quanto tempo que eu fiquei pra pegar essa camuflagem, cara. É insano. Mas de boa, eu não perdi nada pegando ela. Só minha sanidade, mas... Quem liga pra isso? Finalmente, depois de... Eu consegui desbloquear a última camuflagem aqui. Pra quem não sabe como funciona, basicamente você tem que pegar gold em todas as classes e você libera a diamante. E quando libera a diamante pra todas as classes, você libera a Dark Matter, né? Que, no caso, seria a Dark Eater. Tenho certeza que vai ficar top na Tundra, então... Nossa! Em algum desses dá pra ver mais perto... Nossa! Mano! É igual a Dark Matter do BO3, só que lá no BO3 ela se mexia bem mais rápido do que isso. Acho que se eu colocar na edição eu consigo acelerar e vai ficar igual do BO3, tá ligado? Bora ver ela no jogo logo que eu não aguento mais, na moral. Calma, 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 calma. Agora a Gótica vai ficar completa. Como tem sido uma coisa bem pedida, eu vou... Tentar falar... Nossa, tem que mutar esse cara aqui. A bombita na caixita da baleta. Mano, maluco, não fica quieto um minuto. Ah, vai te ferrar, mano. Vai te ferrar, mano. Pô, vai te ferrar, mano. Tá bravo, mano. Como vocês têm pedido bastante, eu vou tentar falar no chat se eu pegar alguma Kyokan, alguma coisa assim. Pra ver se... Reconhece. Pra ver o que acontece. Ah, vai te ferrar, mano. Mano, eu tenho que... Meu Deus. Let's go, let's go, let's go. O maluco me deixou com um de vida. Abande aí... Ta... Uh! Ah! Essa camuflagem tá dando poderes... Toda vez que eu dou reload, ela tá... De uma cor diferente, olha. Agora tá mais preta. Não, peguei aqui, Uca. Olha os snipers, que porra. Tá, deixa eu ver. Não tá funcionando a minha tecla, mano. Nossa! Eu mudei a tecla de falar. Resetou, na verdade. Eu tenho que colocar de novo aqui, calma aí. Nossa, seria legal se o maluco parasse de campeonato nessa B ali, né? Porque ele não sai desse canto nem... Nossa! Agora ele saiu, velho. Agora ele saiu, mas... A força! Tinha voltado o modo só de sniper. Acho que eu vou fazer o vídeo um pouco mais lá. Tá perdendo a conexão com a Blizzard toda hora. No meio da bachareta. Alguém sabe como resolve? Às vezes eu farei igual, velho. Não tem esse problema, não. Ih, olha lá o pau. Beleza. Eu não falei nada. Acho bom. Eu não falei nada. Não paramos. Vamos parar, retardada. Alfredo, Alfredo. Pera, o quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O que falou? Alô? Tu mesmo, Paulo? Que susto, velho. O Paulo aqui do nada, mano. Meu Deus, cara. Minha irmã aqui tem um... Eu tenho um puto relacionamento, entendeu? Minha família é muito legal. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Nem como ele falar que não é ele. Não sou eu não, sou eu não. Que história é essa? Não. Tá errado isso aí, Paulo. Velho do céu, mano. Tá muito desconfortável essa cadeirinha de escola aí. Pronto. Eu sei que tem uma cadeira gamer, uma cadeira de escritório confortável. Comenta o nome dela aí, mano. Na moral que eu vou dar um... Vou dar uma olhada que tá tensa aqui. A parada desse modo de sniper é que... É engraçado, mano. Tipo, quando você pega uns caras que não sabem jogar muito bem de sniper, assim, é muito engraçado. Porque... A sniper é muito lenta. Então, os caras parecem que estão parados tentando mirar em tudo, velho. No vídeo parece que a sniper puxa rápido, mano. É muito estranho isso. É um negócio que eu olho, assim, e... Sei lá. Vai vir, vai vir. E... Mano, podia... Nossa, se eu tivesse esperado alinhar um pouquinho mais, era tripocolata. É o Paulo aí, ó. Que... Mano, como tu sabe que sou eu, gente? Ou tu só chutou? Que não faz sentido, mano. Movimentação. Movimentação. O que que tá acontecendo? Ah, beleza. Caraca. Tô brabo, cara. A... A B sozinho? Pelo visto? Só pra ficar com o spawn decente, pelo menos? Vamos para o vestido. Inimigo, aparentemente, IMEA. Pelo visto? Algo à força. O que é isso, mano? Que isso, meu irmão? Meu inimigo, aparentemente, eu por diante. Não tô vendo nada. Mano, o cara tá o mestre da movimentation. Até perdi meu sniper. Tá numa confusão nesse lobby. É que eu não tô entendendo mais nada. Só os 14. Não! Mas é melhor ficar indo por cima. Porque aqui tá alinhando bastante. Ainda mais que eles estão correndo pra... Beleza, velho. Tripocolatrio. Tá, aí dá hit logo em seguida. Mas pelo menos não deu hitmarker no Tripocolatrio de novo. Caraca, velho. Depois de dar hit em 50, finalmente consegui pegar um. Sério louco. Camuflagem. Poder da camuflagem. Sem te apreciação. BMW. O de 3 Ode 3 com o cara ou não? Não, não. Outro cara... Mano, essa partida foi incômodo. 69. Mas Hitmarker não tem nada a ver. Não faz nem sentido. Do nada. Ah. Deixa eu... Do nada. Ah. Deixou... Não. Eu não acredito que deu hitmarker nisso. Boca do cão, por que eu tenho que falar de hitmarker? 360, bonitão. Ia pegar o colado. Essa daqui é a minha classe, pra quem pergunta. Último cano, lanterninha, empunhadura, sete balas e... mentira. Entre a Dark Matter do multiplayer e essa daqui dos zombies, eu curti bem mais essa. Por isso que eu decidi pegar ela e eu não consigo parar de olhar. Quando começar a piscar rápido.